Hoje eu acordei sem pressa, deixei a janela aberta Vi a vida tão repleta de amanhecer Hoje eu pude ver de perto que um coração aberto Torna tudo mais fácil de acontecer Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Hoje eu me joguei das nuvens, tirei o pó e a ferrugem Vi que o sol brilha mais claro se a gente tá bem Louros podem ser mais altos, frases podem ser mais belas Hoje eu vou gritar mais forte a sorte que a gente tem Ser feliz sem ser refém Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Respirar, respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar, respirar Eu abro as asas e preparo a alma, respirar Que tá bom E eu abro as asas e preparo a alma pra respirar Eu abro as asas e preparo a alma pra respir Boot